Boa noite a toda a comunidade texerense presente aqui hoje na Câmara. Quero saudar a plateia na pessoa de João Anilto e sua esposa, moradores do Colina Verde, pessoas de excelência que sempre prestam serviço para o município. Quero também aqui saudar a imprensa na pessoa do Gil, da TV Teixeira e todos os servidores da TV e Rádio Câmara. Eu quero falar para vocês o seguinte, muitas vezes ser calado e ser pacífico não quer dizer que você tem medo de alguém ou de tal ou de fulano em tal. Quer dizer que você quer semear a paz, quer semear a harmonia e você é uma pessoa sensata. Eu, sempre aqui na Câmara, venho aqui mostrar o meu serviço, mostrar os meus trabalhos e, sobretudo, ficar do lado da comunidade. e representar a comunidade. Vim aqui para criar desordem e criar tumulto não vai gerar para mim benefício, nem para mim, nem para a minha comunidade, nem para a minha família. Eu penso assim, eu que sou um pinhão de porão de fábrica, sempre conduzi os trabalhos com vários amigos e várias pessoas de empreiteiras e funcionários de uma grande empresa, sempre trabalhamos no sentido de levar a paz e levar o bom senso para produzir e trazer o bem-estar para a comunidade. E, sobretudo, a empresa que a gente trabalhava, que tinha como norma de produzir e estar bem com o meio ambiente, com toda a nossa produção. Então, eu peço a todos que não vamos ser um almandinho manjade ou, então, um binlado. Vamos ser pessoas pacíficas que trazem a paz, trazem o amor para a cidade e façam o deixar de frente crescer cada vez mais. Outra coisa que eu quero... Vamos falar de coisas boas. No dia 15 de outubro foi o dia do professor. Quero saudar aqui minha primeira professora, dona Didi, saudar minha professora, Maurina, minha professora Helenita, Maria Cleone, que foi minha professora de Educação Moral e Cívica, o meu professor Gilberto, meu professor Oscar, que foi o professor de Matemática, que me ensinou muitas coisas boas. E eu quero aqui hoje saudar também e agradecer a toda a comunidade de Teixeira de Freitas, que participou juntamente com o vereador Ailton Cruz e seus assessores do Dia da Criança, no bairro Alagoza e no bairro Teixeirinha. Muito obrigado ao Delvan, que esteve conosco, colaborando e participando do nosso evento, a Celinha do bairro Alagoza e toda a comunidade do bairro Teixeirinha. Muito obrigado a todos. Tenham a todos uma boa noite.